Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, já vamos ao vivo aqui com o repórter Marcos Couto. Marcos, conta pra gente essa operação em socorro, 20 quilos de drogas apreendidas, uma carta também que seria escrita por um presidiário. Como é que foi isso? Boa noite. Foram três ocorrências, uma atrás da outra. A que você se refere foi no Novo Horizonte. Em uma casa abandonada, a polícia militar encontrou uma carta que veio dentro de um presídio, onde teria logística de ação criminosa, inclusive para dominar o tráfico de drogas no município de Nossa Senhora de Socorro. A outra ocorrência foi no Eduardo Gomes. Lá a polícia conseguiu apreender cerca de 16 quilos de cocaína, que veio em transportadora. Também a polícia conseguiu encontrar 5 quilos de entorpecente no bairro Japãozinho. Mas a que chamou mais atenção foi a da carta. Foi lá no Novo Horizonte, Nossa Senhora de Socorro, e o sargento Almeida, da Polícia Militar, traz mais detalhes agora. No dia de hoje, as equipes da Rádio Patrulha recebem informações que no Novo Horizonte, uma casa teria sido alugada por um elemento que se encontra preso no sistema prisional. Esse elemento está tentando, que se titula braço do comando vermelho, está também tentando tomar o comando de lá. Haja visto que o líder do Novo Horizonte tombou em confronto com as polícias de Alagoas, há mais ou menos 20 dias atrás. E esse embate para tomar o comando no Novo Horizonte vem trazendo transtornos na sociedade lá local. O pessoal está assustado. E depois das informações que essa casa teria sido alugada para guardar a droga, nós fomos até o local. Chegando lá, nós já encontramos a casa com as portas abertas, tanto da frente como do fundo, dando a entender que alguém teria saído das pressas. E ao se aproximar, visualizamos em cima de um imóvel uma balança com meia peça de maconha, meio quilo de maconha em cima. Diante disso, nós adentramos no imóvel e ao fazer uma barredura, foi encontrado no quarto mais uma baixa quantidade de entorpecente, sendo craques, aproximadamente sem cidadama, cocaína e maconha. Além de uma carta do sistema prisional, dando orientações a um outro elemento aqui fora. Esse material foi apreendido, encaminhado ao DENAF, onde a autoridade policial já dá prosseguimento às investigações. Mariana, o trabalho da polícia é esse aí, combate ao crime. É com você. Te agradeço, viu Marcos, pela precisão das informações. Marcos, pela precisão das informações. Marcos, pela precisão das informações.